Futebol é prático. Pra mim é prático, porque eu compro o ingresso pela internet. Só o fato de não pegar a fila, já vale 12 reais. Ser sócio do futebol é vantajoso. Pro churrasco aqui, ó, comprei cerveja, refrigerante. Só o desconto foi mais de 12 reais. Ser sócio do futebol é bom demais. E ainda tem os benefícios. Olha quem eu trouxe pra festa do meu sobrinho. Ser sócio do futebol é bom para o Cruzeiro e melhor ainda para vocês. Salve, salve, Nação Azul. A TV Mafia Azul está mais uma vez na Toca da Raposa 2 pra cobrir o dia a dia do Cruzeiro. Antes do início do treino, os torcedores da maior torcida de Minas esteve presente aqui na porta da Toca, incentivando e apoiando os jogadores. A TV Mafia Azul está mais uma vez na Toca, incentivando e apoiando os jogadores. Nós estamos juntos cedo, nós vamos gritar na desgatada, igual a gente está enchendo mineral todo jogo, entendeu? Vocês dizem bem, o que é cobrar a xingar, jogador, a gente vê que tem um apoio, entendeu? Apoio, entendeu? 20 anos, 30 anos de torcida organizada, só atrás do Cruzeiro, pra cima da baixa. Aqui é a nossa vida. A maioria dos jogadores recebe R$ 200 mil, R$ 300 mil, R$ 400 mil, a gente vive aí por causa de pouca coisa. Só pelo prazer do Cruzeiro, pelo amor, entendeu? A gente está aqui pra passar pra vocês, pra vocês sentirem isso aqui, o que nós estamos sentindo a pena. É só passar uma visão aí, o que pegou. Domingo nós tomamos três gols, que não podia ter tomado, mas não fez o gol lá. O que ficou faltando? A gente acha que ficou faltando um pouquinho de vontade, Romero. Faltou um carrinho, entendeu? Faltou uma dividida, mandar aqueles caras em cima, longe mesmo, sabe por quê? Não dá pra perder pra aqueles caras não, irmão. Que tá ouvindo o Otero, o Otero jogou aonde pra o Otero? Chupou laranja com quem? Aonde? Quem é o Otero? Quem é o Otero? Entendeu? Ficou voltando a vontade, o que a gente está cobrando não. Nós vim passar a visão, o que a gente está sentindo. Nós já estamos sendo organizados, nós viajamos a 50, 60 horas aí atrás do dia. Faltou um carrinho, faltou uma dividida, faltou um soco no peito, faltou tudo. Gritar, gritar, pegar, gritar, levanta, olha pra torcida, pô. É, eu senti, eu senti o clima, nós estamos jogando com vocês lá. Nós temos dois jogos aí, ao jogo da vida com vocês, irmão. Quarta e domingo, irmão. Então vamos fazer o nosso trabalho, mas só levar esse tempo pra ficar lá, entendeu, velho? Não competir esses dois jogos, não. Não competir, não. Eles terão vontade de vocês, você está ligado. Os dois jogos, fala pra mim, vai ser difícil ou não vai ser? Não vai deixar o que aconteceu, mudar a área de jogo de plato. Foi Henrique, a gente está aqui, ó, você pode ver. Tempo Abenó, não estão cobrando, não. É só que você sentiu o que a gente está sentindo. Nós viemos apoiar vocês. E a gente sente também quando vocês apoiam a gente, como vocês estão apoiando pra caramba. Você já está treinando da mesma forma. É um grupo fodido aqui, vocês estão com um grupo de espera na mão. No momento algum a galera deixou de correr, deixou de dar sangue. Mesmo com qual time que foi aí que a gente ganhou, se a gente perdeu também, foi se entregando. Você viu que no final, ali, o nosso time deu a vida ali, conseguimos fazer o gol. Tivemos chances até de empatar na partida lá. E a gente tem tudo pra chegar lá no jogo lá. Tudo pra chegar no jogo domingo, com o apoio de vocês, se vocês chegarem pra gente lá. Do jeito que saindo daqui todo mundo junto, a gente vai chegar lá e vai fazer de tudo pra virar e vai virar. Eee, como é mudando, tio. Marinho, hein, pá. Vamos lá. Você mesmo, principal, que a gente quer começar. Ei, tio. Vai no jogo domingo, irmão. Sai do gol, o jogo é importante. Amanhã nós vamos estar lá. E domingo também. Tem que sair da... Mas sim, olha só pra você ver, é importantíssimo ganhar amanhã, vai ir domingo. Ótimo. Pesado, corte. Ganhar amanhã e domingo é guerra. Passar pros caras, não sei. É guerra mesmo. É isso que nós queremos. É isso que nós queremos. É isso que você passa pros caras lá. Pô, velho, é guerra. Pô, entendeu? Você sabe quem que é a nossa indiminação? Só você sabe o que a gente tá apoiando. De vocês é a mesma que a nossa, entendeu? A gente tá aqui pra apoiar, entendeu? A gente não vem quebrar nada. Pra apoiar. Pra não ver bater ninguém, nós não vem quebrar nada. Só vem aqui pra apoiar. Só mostrar, sabe, que nós temos sentimentos demais, né? É muito sentimento. O coração chegou até a doer. A gente quer que a raça que você demonstra dentro de campo, entendeu? É, um carrinho. Chuta uma bola pra fora, vibra. Entendeu? Chama a torcida. A gente vai vibrar junto com vocês. Amanhã e domingo. Principalmente domingo, entendeu? Valeu, Thiago. Obrigadão. Sábado nós vamos vir dar outra moral pra eles aqui. Mostrar que nós estamos juntos com eles. Vamos trazer a torcida toda aí. A Mafia Azul vai estar presente aqui. Entendeu? Nós corremos com os jogadores que a gente tem um elenco muito bom. Entendeu? E não pode acontecer o que aconteceu domingo. Aí a gente veio dar um apoio moral aí pros jogadores. Como que você vê a questão das manifestações lá no portão? Alguns jogadores pararam pra conversar com os torcedores que vieram até aqui à toca hoje. Uma manifestação pacífica. Eu parei pra conversar com eles. Não foi uma manifestação, senão uma demonstração de apoio para o time. Falar que a gente, que o torcedor está com nós e que acredita muito no equipo. Por aqui, o técnico Mano Menezes optou pelo treino fechado e não apresentou à imprensa qual será o time que enfrentará o Vasco pela Copa da Libertadores nesta noite. Encerramos mais uma cobertura da TV Mafia Azul aqui na Toca da Raposa 2. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar seu like. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho